Olá pessoal, meu nome é Ana Lúcia, é um prazer estar aqui com vocês hoje dividindo esse webinar, ministrado pelo Corpo Clínico do Sabin. Nós iniciaremos com a aula da doutora Graziella, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu e ela trabalhamos aqui em Uberaba como médicas radiologistas do grupo Sabin e que vocês sejam bem-vindos e possam aproveitar bastante esse momento. As questões serão no Q&A, Questions and Answers, que serão administradas no final da apresentação. Normalmente a apresentação dura uns 40, 50 minutos e depois a gente tem tempo para perguntas. É um prazer estar aqui e nós sabemos que mesmo no meio dessa pandemia, nós temos que nos dedicar ao diagnóstico precoce do câncer de mama, porque é o diagnóstico precoce do câncer de mama que salva a vida. Então, mesmo a gente estando nesse momento da pandemia, é importante a gente orientar a importância de quais métodos que a gente deve detectar, a gente ver qual método usar e agora a Graziella vai apresentar para a gente os diferentes métodos de imagem, a importância de cada um, dando a importância principal à mamografia, que é o exame de eleição para detecção precoce do câncer de mama, que salva vidas, principalmente em países igual ao nosso Brasil, onde a gente ainda tem alta mortalidade e casos ainda com câncer bastante avançado. Então, em meio a essa pandemia, nós não podemos deixar de convidar nossos pacientes para o rastreio, de maneira organizada, com todo o isolamento e também não podemos deixar de alertar os pacientes que estão com nódulo palpável, que estão com alguma descarga papilar, com alguma alteração clínica, deixar de ir fazer o diagnóstico e mesmo buscar o tratamento, porque nós podemos alterar o curso natural da doença. Então, conosco agora, doutora Graziella, é um prazer a gente ter você aqui e uma boa aula, que seja bastante proveitoso. E no final teremos as perguntas. Obrigada, doutora Ana, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o tema, que eu adoro, né? E vamos começar. Vou compartilhar minha tela. E aí, vocês vão me falando se está tudo ok. Bom, então, quando eu recebi esse convite do doutor Ronan para estar participando, ele me perguntou de um tema que eu achasse interessante. O que eu acho que é mais importante no cenário da radiologia mamária hoje? A gente falar e incentivar o rastreio mamográfico, o rastreio do câncer de mama em geral. Por quê? São as pacientes assintomáticas que não têm nenhum sintoma, nenhuma queixa palpatória, que interessa muito para a gente. Por quê? São estágios muito iniciais do câncer de mama. Quando a gente vai ter uma chance de cura dessa mulher, é muito grande, às vezes superior a 90%. Então, é um tema que me encanta, eu gosto muito de falar. E que hoje aqui a gente divida as nossas experiências, as nossas dúvidas, e que a gente consiga aqui ser multiplicadores, multiplicadoras de conhecimento. Então, falar a respeito do rastreio mamográfico, sem falar em números, é muito difícil. Então, primeiro eu vou começar trazendo para vocês um pouco da epidemiologia do câncer de mama. Por quê? São exatamente esses números que chamam a atenção de nós, médicos, profissionais de saúde, em voltar a nossa atenção para o câncer de mama. O porquê da gente fazer tanta campanha, da gente incentivar tanto que essas mulheres procurem serviços de saúde para fazer os seus exames de rotina. Então, estima-se que 48 milhões de mulheres no mundo, nos próximos 25 anos, sejam diagnosticadas com câncer de mama. É um número bastante específico. E desses 41 milhões, 10,6 podem morrer. Então, nesse momento, o que nós, profissionais de saúde, precisamos fazer? Chamar a responsabilidade e ver o que efetivamente a gente pode fazer para mudar esse cenário. Então, quais são os fatores de risco? O principal fator de risco para se ter câncer de mama é ser mulher. Só o fato de ser do sexo feminino, eu já consigo englobar um grupo de mulheres que, mesmo assintomáticas, em algum período da vida, vai ter que voltar a sua atenção para o diagnóstico, para o rastreio do câncer de mama. História familiar. Aqui é um fator de risco bastante delicado. Por quê? Alguns fatores eu consigo mexer e outros não. E daqueles que são imutáveis, a história familiar é um deles. Por quê? Eu não consigo alterar uma genética de família. Porém, atrelada a essa informação, eu trago outra. Que apenas 95% dos cânceres de mama, desculpa, apenas 5% dos cânceres de mama, eles são geneticamente linkados. Então, eu tenho de 90% a 95% daqueles casos que são esporádicos. E aí, a gente esbarra nos outros fatores. Exemplo, a idade. A população brasileira, assim como a mundial, está cada vez vivendo mais. Estamos cada vez mais longeiros. E quanto mais velho eu fico, maior é a minha chance de desenvolver o câncer. Na mulher, o câncer de mama. As primeiras menstruações, então, a menarca precoce, também é um fator de risco do câncer de mama. A paridade. Hoje, o que a mulher tem como objetivo? Estudar, planejar sua carreira, construir seu patrimônio. E a paridade, o fato de ser mãe, esposa, deixou de ser um objetivo primário e passou a ser secundário. Então, nós mulheres estamos cada vez mais tendo filhos mais velhas. E poucos filhos. E o último parto, sempre mais tardio. E isso é um fator de risco para câncer de mama. Então, é uma história que vem sendo construída com o perfil social que a mulher vem adquirindo na atualidade. Menopausa tardia. Aquelas mulheres que já tiveram tumores prévios de ovário e mama, também tem um risco aumentado. E aqui eu trago dois fatores que são muito importantes. Por quê? Neles eu consigo agir. Que é a obesidade e o consumo de álcool. Então, eu vou desestimular essa mulher a consumir álcool. Vou inibir o tabagismo, estimular a inibir o tabagismo. E a obesidade é um fator de risco que a gente tem que focar bastante. Principalmente após a menopausa. A imunoterapia. Aquelas mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, que usam anticoncepcional oral, ela também tem um risco aumentado para ter câncer de mama. Eu vou desestimular a mulher a fazer a sua terapia de reposição hormonal, a usar anticoncepcional? Não. O que eu vou fazer? Eu vou orientá-la a fazer, porém, ela vai precisar de um segmento mais, uma atenção maior nos seus exames periódicos. Então, junto com o seu ginecologista, com o seu mastologista, ela tem que fazer rigorosamente os seus exames preventivos. Exposição à radiação. Aquelas pessoas que tiveram o tórax irradiado, elas também têm um maior risco para estar desenvolvendo o câncer de mama. Então, o câncer de mama é o tumor mais frequente entre as mulheres. É muito triste falar nisso porque a sobrevida média após 5 anos é de 89% e 1 em cada 5 novos casos já tem metástase ao diagnóstico. O que quer dizer isso? Que nós estamos chegando tarde no diagnóstico. A gente não quer pegar casos levantados, casos metastásticos. Então, precisamos melhorar. E é a principal causa de morte de mulheres no Brasil. Aqui. Está mostrando esse gráfico o quê? O ranking dos cânceres mais frequentes nas mulheres. E aqui ele mostra que apenas o câncer de mama consome uma fatia de quase 30% de todos os tumores femininos. Se a gente puxar no perfil, se a gente puxar lá atrás, 30, 35 anos atrás, quem estava nesse ranking? O câncer de colo de útero. Por quê? Era uma outra história. Era múltiplos parceiros, exposição ao HPV. E com a mudança do perfil da mulher, o câncer de mama, ele ganhou o primeiro lugar dentre esses todos que são comuns. Por quê? O perfil social da mulher mudou. Aqui a gente está falando de uma mulher com pouca paridade, com ingestas ruins, um hábito de vida ruim, que todo o âmbito social exige dela. Não na maioria dos casos, mas na grande maioria. Então, é uma história que vem sendo construída. É um perfil que tem sido mudado. Então, o câncer de mama, em 2019, tirou 14 mil vidas. Se diagnosticado em fases iniciais, a gente sabe que a chance de cura é de aproximadamente 95%. E é o principal câncer das mulheres que a gente já citou e voltamos a reforçar. Se a gente for olhar isso no perfil geográfico, o que a gente tem? A distribuição dos cânceres de mama no Brasil por cada 100 mil mulheres. Então, a gente vê que aqui no norte temos 22 mortes a cada 100 mil mulheres. Por quê? Tem que ter uma explicação. Então, será que é um perfil diferente de mulher? Será que eu não tenho exames? Eu não tenho campanhas de rastreamento efetiva? Eu não tenho um número de mamógrafos efetivos? Então, existe uma diferença aí que pode ser justificada. No Brasil, a região que mais faz diagnóstico de câncer de mama é o Sul, que a gente conta com 74 diagnósticos em cada 100 mil mulheres. E seguido do Sudeste, que é a nossa região, de 68 casos a cada 100 mil mulheres. E a gente precisa encontrar, então, quem são essas mulheres. Por isso, a gente estimula os exames de prevenção. O que eu posso fazer para tentar rastrear esse tumor? E eu quero que aqui fique muito claro, porque palpação de mamas, ela não é método de rastreio. Ela deve ser estimulada pelo médico assistente, porém, a gente não pode confundir que palpação de mamas é rastreio. Para que ela serve? Ela serve para o autoconhecimento da mama, porque se surgir algo novo, durante a palpação, que a mulher costuma fazer mensalmente, ela vai notar aquela diferença na mama. E isso pode levar ela a procurar o atendimento médico. Ele deve ser feito após o período menstrual, porque as mamas estão menos túrgidas, menos edemaciadas, que vai facilitar a palpação. E a mamografia, sim, é um método considerado para rastrear. Não existe ainda melhor método que ela. Aqui, só um diagrama demonstrando para vocês. A bolinha rosa é o tamanho de um nódulo médio descoberto numa mamografia de rotina. Então, aqui ele está inferior a um centímetro. Aqui, o tamanho médio de um nódulo descoberto na primeira mamografia. A mulher nunca tinha feito mamografia e foi fazer a primeira. Então, a gente vê que ele é um pouquinho maior aqui do que aqui. Já aqui, é o tamanho do nódulo médio descoberto no autoexame de rotina. Veja a diferença. Aqui, ele já passa de um centímetro, já é um tumor maior. Então, aqueles tumores percebidos durante a palpação, geralmente, eles já são maiores. E olha esse aqui no exame que, ocasionalmente, a mulher faz a palpação. Então, não é esse tamanho de tumor que a gente quer pegar. Por isso que a gente estimula que elas façam a mamografia de rotina. O diagnóstico aqui é melhor do que aqui. Então, o autoexame não causa impacto na sobrevida. Então, ele não é rastreio. Ele tem uma baixa sensibilidade, que fica em torno de 20 a 30%. O exame clínico, que é o que o médico faz toda vez que a paciente faz a visita no consultório. Ele deve ser anual, após os 40 anos. E a sensibilidade também é baixa, em torno de 50%. E ele não deve ser usado sozinho como método de rastreio, apesar da experiência dos profissionais. Aqui, então, a ilustração é o mamógrafo. Acho que a maioria já conhece, já teve contato. E as mamografias, hoje, com os programas de rastreamento, o que a gente faz? A gente divide elas em mamografias de rastreamento, ou seja, aquela paciente que está assintomática, que procura o serviço de saúde para realizar o seu exame. Então, o preventivo. E as mamografias diagnósticas, que, ao contrário, a mulher já apresenta alguns sintomas. Ela tem uma queixa palpatória, ela tem uma saída de secreção pelo mamilo. Então, essa mamografia já sai do bloco do rastreamento e entra como mamografia de diagnóstico. Então, este, sim, é um método efetivo. Por quê? A mamografia, ela causa impacto na mortalidade da mulher, em torno de mais ou menos 30% após os 50 anos. E olha aqui a sensibilidade, 75% a 90%. Então, é um método muito bom. Por quê? Ele é um método de fácil aplicação, ele é pouco lesivo, ele tem alta sensibilidade e excessividade. E o principal, ele causa redução na mortalidade. E isso que a gente quer de um método de rastreamento. E quais as recomendações? Hoje, o Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Mastologia, recomenda que toda mulher, após os 40 anos, faça mamografia anual, de 40 a 74 anos. Já no sul, o que eles preconizam? Que entre 50 e 69 anos, a mulher faça o exame a cada dois anos. E após os 70 anos, vai ficar para ela acordar de acordo com o seu médico assistente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns casos da nossa rotina. Uma paciente de 51 anos, assintomática. Então, ela veio para fazer o seu exame de rotina. E olha o que a gente vê. Uma assimetria na mama esquerda, somada a várias calcificações suspeitas, né? Com distribuição aqui, segmentar. Após a mamografia, nós levamos ela para o ultrassom. E olha só. Um nódulo irregular, heterogêneo, suspeito até que prove o contrário. E já com linfonodos, com cortical espessada. Levamos essa paciente para realizar a cordiópia, que era um personoma dupital invasivo, grau 3. Aqui, em um outro caso, a paciente era sintomática. Por que você sabe que ela é sintomática? Ela tem um marcador de pele. O que é esse marcador de pele? Quando a paciente chega para fazer o seu exame, a técnica pergunta. Você está palpando alguma coisa? Existe alguma alteração na sua mama? Se sim, ela aponta. E a técnica cola esse marcador na pele da paciente. Isso facilita muito para nós. Porque quando eu pego essa mamografia e já vejo o marcador, eu vou olhar todo o exame, porém, eu vou focar mais nessa alteração que ela me apontou. Nesse caso, a paciente era sintomática, ela tinha todos os motivos para ser. Por quê? Ela tem um nódulo espiculado irregular associado a uma retração de pele e retração de mamídeo. Suspeito até que se prove um contrário. O contrário, essa mamografia é classificada como um birra de símbolo. Ela foi levada a ultrassom para quê? Para a gente determinar, ver se acha essa lesão no ultrassom e até mesmo para determinar a via de biópsia, né? E foi biopsiado, tivemos impressão medicinal invasivo, grau 1. Então, o nódulo também suspeito até que se prove o contrário, né? Aqui, um outro caso, essa paciente um pouco mais jovem, 39 anos, sintomática. Mais uma vez, com o marcador de pele na mama direita. Na topografia que ela palpa esse nódulo, o que nós vemos? Realmente, um nódulo em QSL de mama direita. E aqui, se a gente observar bem, tem umas micro calcificações. O que eu solicitei? Uma magnificação, irregulares e agrupadas. Precisa de oxiar. Levamos essa paciente para o ultrassom e aquele nódulo correspondia a essa lesão. Um nódulo hipercoico heterogêneo associado ao acometimento linfonodal. Então, ela tinha já uma metástase axilar. Aqui foi a biópsia das micros e aqui foi a biópsia daquele nódulo. E olha só, na micro, ela tinha um tessinoma ductal invasivo. E no nódulo, um tessinoma lovular invasivo. Então, ela tinha dois tipos de câncer na mesma mama. Uma paciente jovem, 39 anos, que teoricamente não deveria estar fazendo, não deveria estar incluída no rastreamento. Esse artigo aqui, eu trouxe para vocês, quem tiver interesse, depois procura. Ele é bastante interessante e ele é novinho aqui, né? Foi publicado agora, no dia 12 de agosto de 2020. Então, há cinco dias atrás. E ele, esse artigo, o que ele mostra? O estudo de vários anos de pacientes que foram acompanhadas. Teve um grupo controle entre, eram mulheres entre 40 e 50 anos. E tinha um grupo controle que não realizava mamografia e o outro grupo que realizava mamografia. E o que ele concluiu? Que essas mulheres que faziam mamografia, teve uma redução da mortalidade nos próximos 10 anos. Quando comparado com aquelas que não fizeram. Então, rastreamento antes dos 40 anos, antes dos 50 anos. Pense em seu benefício e custa, sim, com a redução da mortalidade. Então, a gente deve estimular ele. Aqui, um outro exemplo de uma mamografia. O paciente era sintomático, é uma mama masculina. Ele tinha um nódulo palpável na mama esquerda, 49 anos. Então, nódulos redondos, retroareolados, mama masculina, a gente tem que beneficiar, obrigatoriamente. Isso aqui é um birrado 4, não é um birrado 3. Porque muita gente olha e fala, ah, tá circunscrito, tá bonitinho, vamos deixar um birrado 3, vamos acompanhar. Não, mama masculina, nódulo, a gente precisa biopsiar, é um birrado 4. A biopsia, esse aqui é o ultrassom, então a gente vê aqui um nódulo microlobulado, que a biopsia mostrou ser um carcinoma lo, papilito, desculpa. É um papilito. Então, vários, todos os casos que eu mostrei de mamografia, eu mostrei em conjunto a ultrassonografia. Então, pra que que serve a ultrassonografia? Ela é muito importante em mamas densas, que a gente pode perder alguma lesão, a lesão pode ficar obscurecida no parêntima. Então, a limitação da mamografia é importante. Então, a gente vem com o ultrassom pra avaliar aquelas áreas que a mamografia não deixou muito clara, né? Ela identifica doença multistêmica e multifocal. Então, a ultrassom pode ver mais de um nódulo, às vezes na mamografia eles são um nódulo. Então, mama densa é um problema pro radiologista, né? Então, ele avalia as zonas cegas. Aquelas pacientes que têm prótese, ele também complementa bastante o exame, porque, às vezes, o posicionamento é difícil, o paciente tem medo de estourar prótese. Então, é complicado sim o posicionamento dessas pacientes, por mais que a técnica tenha um bom treinamento. Então, o ultrassom entra como complemento nessas pacientes. É o primeiro exame em mulheres jovens, justamente por a gente esperar que mulheres jovens tenham a mama densa. Então, a mamografia não vai ter uma sensibilidade muito grande. E sempre que ele for feito, ele precisa ter, se a paciente está em faixa etária de realizar a mamografia, ele tem que ser feito após a realização da mamografia. Eu costumo explicar para as minhas pacientes que a mamografia é o mapa da mama. Então, eu olho a mamografia e depois eu parto com o ultrassom. Que, às vezes, muitas delas acham, poxa, que chato, tem que trazer a mamografia do ano passado todo ano? É muito importante. Tem que fazer mamografia todo ano antes de fazer o ultrassom? É muito importante, porque é o mapa da mama e, às vezes, eu vou fazer o ultrassom sem a análise conjunta com a mamografia e vou perder a oportunidade de fazer um diagnóstico de câncer. Então, precisa sim levar. Ultrassomografia é um método ruim para as microcalcificações. Ainda existe essa limitação para as micro, tanto no ultrassom quanto na ressonância. Aqui um exemplo, uma mama extremamente densa. Mais uma vez, um marcador salvando a gente. Por quê? Se fosse uma mamografia de uma filha normal, eu ia olhar e falar, bom, está uma mama extremamente densa, de rádio zoom, se quiser, complementa com o ultrassom, mas o rádio zoom não dá essa indicação. A gente costuma colocar uma observação e falar, deveria ver essa mama ser extremamente densa, a gente sugere com o ultrassom de mama. Mas o marcadorzinho estava aí. Uma mama tão densa como essa, a gente precisa pedir um ultrassom. E no ultrassom, olha lá o que a gente tem. Uma lesão heterogênea extensa, ocupando os quadrantes laterais da mama direita. Aqui, em outro caso, a mamografia de rastreamento paciente de 41 anos. Aqui está a lesão na mama esquerda. Então, um nódulo espiculado que a gente fez a tomocintos. Aqui não ficou muito evidente, porque os cortes da tomocintos, quando você salva ele, ele fica meio extremo. Mas eu mostro aqui para vocês que a lesão está nessa ponta de seta. E eu vejo ela muito melhor nas sequências de tomocintos, que são essas aqui, do que na mamografia 2D normal. No ultrassom, esse nódulo espiculado, essa área, muito sustenta. Porém, a corviópsia veio uma lesão papilífera esterosa que tem atipia. Foi realizada esse vérico e confirmou que realmente se tratava de uma lesão benigna. Então, lesões benignas também podem ter apresentações suspeitas. Aqui falando um pouquinho e rapidamente da tomocintos, eu estou comparando na fotinha A. Uma mamografia 2D e aqui uma mamografia 3D, que é a tomocintos. Olha como essa lesão abre e fica muito evidente em um dos cortes da tomocintos. Aqui, eu vejo algo alterado. Porém, eu não tenho certeza. Então, a tomocintos, ela é muito importante para qual tipo de mama? Para aquela que a gente tem limitação na mamografia. Mama densa. Então, ela é ótima nas assimetrias, nos nódulos. Então, ela vem como método complementar, que a gente acha que num futuro breve vai ser inserida como método de rastreio, como a mamografia de rotina. Então, ela é muito boa para tirar essa superposição de tecido e essa somação de imagens que pode simular a normalidade. E aí, a gente reduz a nossa taxa de falsos positivos no rastreamento mamográfico. Então, é um método, para mim, excelente. Então, ele diminui a sobreposição e aumenta a acurata do evento. Aqui, eu trouxe um filminho. Aqui é a mamografia digital 2D e aqui é a tomocintos. Olha só, a paciente é sintomática, tem um marcador. Aqui, eu vejo uma área mais densa nos quadrantes laterais da mama direita. Quando eu levo a tomocintos, ela vai fatiando a mama, vai cortando. Então, faz vários cortes de um milímetro. E olha como essa lesão vai ficando evidente. Está devagarzinho, porque é um filme pesado, então ele vai mais devagar. Mas olha só, uma lesão espiculada irregular. Eu vejo ela melhor aqui do que aqui. Essa aqui é a médio lateral. Apesar de ser uma lesão muito evidente na médio lateral, com comprometimento axilar, mas ela fica melhor demonstrada na tomocintos. Porque esse corte de sinus lhe facilita a visualização e a definição melhor dessas imagens. Então, este é o método que a gente acredita que seja inserido no rastreamento do câncer de mama. Aqui era só para mostrar os cortes, como eles vão ficando finos, como as lesões vão sendo demonstradas com mais sutileza e a eficácia do método. E a ressonância magnética? Bom, a ressonância magnética é muito bem aplicada no estadiamento daquelas pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama. Então, ela avalia a extensão do tumor, se a mama contralateral tem acometimento ou não. E ela, assim como o ultrassom, também pode identificar os tumores mistêncicos e misto corretos. É considerado também o melhor método para avaliação dos implantes de telefone. Nas suspeitas de sutura, nas suspeitas de encapsulamento. A ressonância magnética é o melhor exame a ser indicado. Então, aqui um exemplo, uma paciente que tinha uma lesão na mama direita. Aqui, no primeiro corte, a gente já vê que a mama direita é maior do que a esquerda. E quando é injetado o contraste, a gente vê uma lesão ocupando todo o corpo mamário à direita. E ela realçou após a injeção do contraste. Então, uma lesão suspeita até que se prove o contraste. Aqui, mostra a avaliação dos implantes. Esse implante à direita está de formato, a morfologia dele está preservada. Já essa esquerda, a gente vê que o sinal já está diferente do da direita. Ele já tem um hipossinal em relação ao da direita. E vemos essas linhas irregulares. E a ressonância, por que ela é boa? Porque ela tem sequências especiais para avaliar o implante. Aqui eu suprimo o sinal do silicone. E aqui, eu só tenho o silicone para avaliar. E olha só, esse implante daqui está rompido. Por quê? Eu tenho silicone fora da cápsula interna. Então, isso é muito fácil de ser visualizado no exame de ressonância magnética. Às vezes, a gente está quebrando cabeça, dando sinais indiretos no ultrassom, na mamografia. E às vezes, pacientes jovens. Primeiro ultrassom, depois mamografia. E só mais tarde a mente que vai chegar a ressonância. Então, para avaliação de implante, o melhor exame pode ser o primeiro exame a ser indicado, ressonância magnética. Aqui um outro caso, que a doutora Ana que me cedeu ele, muito bonito. Uma paciente de 40 anos, ela tinha um implante há dois anos. Mamografia de outro serviço e o ultrassom foi dado um birrado 5. E o que a gente vê? Em volta do implante líquido e adjacente a esse implante, um módulo irregular que realça após a injeção do meio de contraste. Aqui numa reconstrução VIP, a gente vê que tem uma lesão grande aqui. Essa lesão biopsiada foi um tercinoma ductal invasivo. Então, a gente tem aqui mais um método, que é a mamografia espectral com contraste. Ah, o que é isso? Exatamente, uma mamografia que se faz injetando contraste. Acho que tá passando só a linha. Uma mamografia que se faz injetando o contraste na mama da mulher. E o que ela promete? Resultados muito parecidos com os exames de ressonância. Ela tem uma sensibilidade muito parecida. E o bom é que o tempo de execução é muito pequeno, em torno de 5, 7 minutos com uma equipe treinada. Tem um custo baixo. Então, um método muito bom, principalmente para pacientes do SUS. E aquela que tem fobia à realização da ressonância. E todos os casos que a gente passa, a gente tem notado uma boa correlação com o que a gente acha na ressonância. Tamanho do tumor, grau de suspeição. Então, é um exame que pode, em alguns casos, substituir a ressonância magnética. Ela oferece informações comparáveis. Aqui um exemplo. Uma mama extremamente densa. Mais uma vez, paciente sintomático. ou marcador de pele. Parece, sim, ter algo nodular aqui na região periareolar à direita. Essa paciente foi levada a ultrassom. O que a gente notou? Um módulo hipoecóico irregular. Que, quando realizado a mamografia espetáculo com contrase, o que a gente vê? Que, além daquele nódulo que a gente desconfia existir na mamografia digital 2D, o que a gente tem aqui? Na região posterior, um outro nódulo. Nódulo espiculado, muito suspeito também. Essa paciente realizou a ressonância. E vemos aqui, ó. Aquele nódulo mais anterior, que era o periareolar, e aquele nódulozinho posterior, também realçando. Ambos suspeitos. Que é sinomas duxais invasivos. Então, a mamografia é estimulada a partir dos 40 anos, que seja realizada anualmente. E existe aquelas mulheres que estão em grupo de risco. Aquelas mulheres que têm história familiar positiva, pacientes mutadas. Essas pacientes, eu não vou aguardar os 40 anos. Essas mulheres vão começar o rastreamento a partir dos 35 anos. Hoje, a mamografia ainda é o padrão ouro, no diagnóstico precoce do câncer de mama, através das campanhas de rastreamento que a gente tem em todo o Brasil. Que, apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, foi o que a doutora Ana falou há pouco. A gente ainda precisa melhorar mais. Por quê? A gente tá chegando tarde no diagnóstico dessas pacientes, e a gente não está chegando em todas as pacientes. Então, é um método bom que precisa ser estimulado, mas pra ele ser mais efetivo, né? E aquelas pacientes que têm o seu diagnóstico na forma inicial, na fase inicial, que é aquela que a gente quer pegar com o rastreamento, a gente sabe que ela tem uma terapia menos mutilante, ela tem menor morbidade, menor impacto psicológico na vida da mulher. Então, é um trabalho conjunto, né? Aqui está o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma informação comigo, fique à vontade. Mais uma vez, eu agradeço. Espero ter contribuído com vocês. E vou voltar pra doutora Ana. Bom, pessoal, é com muito prazer que eu recebo essa aula maravilhosa da doutora Graziella. Nós, sim, trabalhamos pela detecção precoce, por exames de eleição. Trabalhamos, eu trabalho no Colégio Brasileiro, então a gente quer aqui fazer o controle de qualidade melhor. A Graziella fez R4 em Barretos, então a gente preza por exames de alta qualidade pra que a paciente não fique retornando, voltando. E por isso que a Grazie mostrou tantas imagens lindas e que a gente quer mesmo é que a paciente tenha o diagnóstico precoce. Então, uma das perguntas é qual o contraste, Grazie, usado na mamografia espectral com contraste. Se você puder explicar um pouquinho, por exemplo, a palavra. O contraste é o mesmo da tomografia, não tem diferença nenhuma. A paciente é funcionada, fossa cubital, é infundido o contraste, o mesmo da tomografia. Algumas pacientes precisam ser desensibilizadas, que já realizou, já teve alguma reação pelo contraste, pelo iodo. Então, às vezes, a gente precisa fazer a desensibilização igualzinho na tomografia. É o mesmo contraste. Isso. E é um exame, né, Grazie, que tá tomando um lugar pelo preço, igual você falou, que a ressonância é mais cara. Só que nós, radiologistas, que mexemos com mama, não queremos mais contraste. Nós fomos felizes. Então, tem a ala de quem não quer mais, né? Que você tem que ter o cuidado, tem que ter uma sala, tem que ter um preparo, tem que ter... Então, assim, a gente sabe que a ressonância é mais cara, mas quanto mais ela barateia, mais a gente acha fácil, né? E ainda não é tão, assim, difundido e divulgado a mamografia com contraste. Mas é um exame excelente, porque tem um preço melhor, mas tem as contraindicações, né, do uso do contraste. Outra pergunta, Graziella, é como conduzir pacientes e classificação de birrados para pacientes portadores de implante, que tem líquido pericapsular leve ou moderado, sem outros achados ecográficos sugestivos. Então, no ultrassom não viu nada, né? Essas pacientes, geralmente esse líquido é criológico, não precisa fazer nada. Ela é um birrado 2, a menos que tenha algum sinal de anormalidade nos métodos de imagem. Esse líquido está diferente, ele não está tão anecoico, será que pode ser um sangue, será que pode ser pulso? Caso contrário, não precisa funcionar rastreio mamográfico normal, porque geralmente esse líquido, ele é fisiológico. Isso mesmo, eu concordo, a gente na ressonância vê, quanto mais vocês verem ressonância, vocês vão ver que é um líquido pequenininho, quantidade, e o importante aí, né, Grazie, é enfatizar a clínica. Então, a simetria, a dor, então o exame clínico aí vai ajudar muito a gente, né? O médico fazer um exame clínico bem feito, a história clínica da paciente ajuda muito a gente conduzir, né? Se vai fazer ressonância, se não vai, se vai só controlar. Então, a clínica aí é muito importante também. E outra pergunta, Grazie, a ultrassonografia da mama inclui as axilas? Que situação que nós estamos aí hoje. Eu não consigo avaliar uma mama sem olhar a axila. Porém, até a gente estava discutindo, deve ter uns 20 dias, um artigo, que falava que às vezes a gente acha tanta coisa avaliando a axila que será que é realmente importante? Então, ficou a pergunta, né? Eu acho que faz sim. Às vezes a gente pode pegar algum carcinoma oculto da mama que está presente só na axila, né? Então, eu acho, hoje mesmo eu peguei um caso que só tinha axila comprometida. E daí? Onde veio esse tumor? A gente precisa investigar. Então, eu acho sim que a ultrassonografia inclui a avaliação da axila. Apesar de muitos planos de saúde não considerarem o fim. Essa é uma batalha nossa, né? Nós no Colégio Brasileiro também estamos batalhando por isso. Porque a axila é um exame importante e ela demanda mais um tempo, né? Nós já temos um tempo curto para fazer a ultrassonografia de mama. Ainda temos... Então, se você não fizer, está tudo ok. Só que a gente que fez um treinamento em universidade, tudo, a gente não deixa de olhar. Então, o ideal é que o médico pedisse a ultrasson da mama e a axila, incluindo a axila, que tem outro código, né? É muito importante. E aí, por quê? A gente tem câncer oculto, a gente pode detectar uma leucemia, a gente pode ver linfonodo e ser o primeiro, eu já tive caso que o paciente era HIV e a gente só viu a partir de fazer axila. Nós podemos, por exemplo, o paciente tem outros tumores, nós podemos ver metástases, né? E aí, a gente pode avaliar principalmente o câncer oculto, né, Grazi? Que muitas vezes a paciente não... Felizmente é mais raro, mas a paciente tem linfonodo positivo e a gente não acha nada. Acaba que algumas vezes a gente acha ainda na ressonância, mas tem casos que a gente não consegue ver em método nenhum e a gente tem que fazer a biópsia dirigida pelo ultrassom porque fez um ultrassom. Então, um ultrassom bem feito, ele deve ser feito da mama e da axila e a gente deveria... O médico deve solicitar os dois, né? Os dois exames. Principalmente em paciente que está em tratamento, né? Que teve câncer, paciente de risco, óbvio que essa... Era obrigatório o médico pedir ultrassom de mama e axila, né? Eu acho que... Deixa eu ver se no bate-papo... Pessoal, é no Q&A, que era pra fazer pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tá falando aqui, os convênios têm código pra solicitar tomossíntese e mamografia com contraste? Não. Ainda não. Os convênios, assim como o SUS, ainda não paga a mamografia com contraste e nem a tomossíntese. É uma brisa que vem existindo, né? Mas a gente ainda não consegue, principalmente no interior. O SUS paga como uma mamografia normal e os planos de saúde também, como uma mamografia normal. E aí que está o problema. Por quê? O aparelho é muito caro. E aí que fica aquela dúvida. Eu vou investir? É um método excelente. Eu acho que complementa muito o exame mamográfico, né? Porém, é um exame caro e os planos de saúde não estimulam, né? Eles não... Acham que não deve ser pago ainda, né? É. Aí, Grazi, aqui, ó, daquela pergunta do contraste, qual o contraste usado na mamografia? Perguntou quanto tempo depois faz o exame depois que injetou o contraste? Tem que ser rápido. Você injetou, você já começa a fazer o exame. É simultâneo. Injetou, já... Já... Enfaixa o braço da mulher pra você não deixar que ele ia ou até mesmo tira, posiciona ela no mamógrafo e você tem até... O contraste fica ali represado até 10, 11 minutos. Mas o ideal é que seja feito até em 7 minutos quando aquela lesão tá cheia de contraste e ainda. Eliane Spindola aqui perguntou, difícil pro ginecologista generalista quando vem birrares 2 com nódulo palpável dando falsa sensação de tranquilidade no encaminhamento pro mastologista e era seado de mama. Ocorreu essa semana. Provavelmente uma mama densa de difícil avaliação pela mamografia e foi um birrares 2, né? Mas eu acho que pelo menos assim nos nossos laudos aqui que a gente coloca a paciente não tem lesão evidente na mamografia. Então é um birrares 2. A menos que eu faça no mesmo dia o ultrassom e ache no ultrassom uma lesão suspeita. Eu posso dar um laudo combinado eu mesma não vendo nada na mamografia posso dar um birrares 4 um birrares 5 porém devido à concordância com o exame de ultrassomografia. Se eu não tenho nada eu libero um birrares 2 mas eu deixo uma frase em um grito falando. Em topografia de queixa pautável recebida pela paciente não encontramos a chave suspeita por este método. A critério clínico sugere complementação com ultrassomografia ressonância e vai de cada caso, né? Mas provavelmente foi isso que aconteceu e acho realmente que é muito complicado para vocês mastologistas e ginecologistas em geral produzir um cálcio utilizando a normal, né? É, Grazi, lembrar que, por exemplo, o paciente hoje, o birrares permite isso, né? A nova edição. A gente põe um birrares e recomenda uma outra coisa. Então, isso foi uma grande aquisição, né? Da edição nova do birrares que você não fica preso, né? Não fica amarrado. Então, você põe devido ao nódulo palpável recomendado ultrassom, né? Porque, normalmente, essas pacientes jovens com nódulo palpável pode ser um carcinoma intervalar, pode ser um triplo negativo, né? Então, já a hora que o ginecologista palpa, o ideal também é que ele já peça ultrassom, porque a gente já sabe que é uma mama densa para evitar que essa paciente fique andando, né? Até que ela consiga marcar de novo, tudo. Então, a gente, assim, aconselha e recomenda que faça, quando é palpável em mamas jovens já peça ultrassom também, não que está gerando muito exame, mas por causa dessa dificuldade da paciente andar para lá, para cá, e essas pacientes jovens com câncer de mama, o caso delas é de prognóstico ruim. Então, quanto antes fizer o biópsia, melhor. Por isso, é importante, mas realmente, Eliane, é um bihades 2 se a mama fosse densa, claro, que a gente não está vendo aqui o caso. Se tivesse microcalcificação, se tivesse uma retração da papila, se tivesse espessamento da pele, já passa para ser um bihades 4, né? Agora, outra pergunta, no CT de tórax, de rotina, quando valorizar tecido mamar em homem? Excelente apresentação, está te parabenizando e falando muito, obrigada. Obrigada, Luísa. Então, uma tomografia de rotina, geralmente, a gente vai ver algum tecido ali, retroareolar, mas quanto ele vai ser suspeito? Quando ele tiver uma conformação nodular, nódulo e mama masculina, a gente considera suspeito. Agora, se for aquele tecidinho, fibroglandular, que você vai passando os cortes da tomografia e vai vendo que ele vai abrindo, trata só de tecido fibroglandular, provavelmente é uma ginecomastia e dispensa maior atenção. Mas, ficou na dúvida, coloca uma observação e sugere a realização da ultrassomografia complementar. que é o exame de eleição no homem, Grazi? Depois dos 25 anos, o ideal é pedir a mamografia porque ele pode ter microcalcificação e lá no ultrassom não vai ter. Vai ver, isso. Aí eu não sei, deixa eu ver o afrânio. O paciente tem pouco volume de mama e não aceita fazer mamografia por referidor e pede para fazer exames de ultrassom. o que fazer? Essa é uma boa pergunta, Grazi. E assim, é uma queixa muito comum das pacientes que chegam para a gente para realizar a ultrassom. Ah, não posso fazer só ultrassom? Mamografia é muito ruim, puxa demais, não quero fazer. O que eu acho que é assim? A gente precisa orientá-la, explicar que existem lesões que a gente não vai conseguir fazer pelo, não vai conseguir enxergar pelo ultrassom e o rastreamento dela vai ficar incompleta, justamente pelas microclassificações. Então, é um rastreio incompleto. Eu acho que a gente precisa explicar, mostrar para ela o perigo de não fazer, mas a gente não pode obrigar. A gente faz nossa parte, fica construtiva, mas realmente é muito complicado e não é incomum elas pedirem para fazer só ultrassom. E outra coisa, casos de falso positivo na ressonância em pacientes sem expressão ecográfica, ressonância com dois nodos na mama direita que desapareceram após seis meses na própria ressonância. Os realces, os falso positivos. Não sou lei de novo. Então, é assim, a causa de falso positivo, o que é a causa do falso positivo para os realces? Numa paciente que tem uma mama sem expressão ultrassom e na ressonância apareceram dois nodos e desapareceu depois de seis meses na própria ressonância. O que é essa causa dos falso positivos que ela afirma? Provavelmente, essa mulher pode ter realizado o exame na fase do ciclo menstrual que não foi favorável, realmente, às vezes, pode ter tido um realce, que foi dado como um nodo e, às vezes, numa segunda ressonância quando ela foi realizada no dia, nos dias dos ciclos que a gente recomenda, entre o sexto e o décimo segundo, isso não teve mais realce e não se mostrou mais suspeito, né? Outra coisa, é muito difícil a gente confundir, mas pode, às vezes, um cisco que estava ali, que passou como um cisco mais espesso, passou como um módulo e depois não estava lá na ressonância, né? Então, é muito complicado a gente dar essa, responder essa questão sem, às vezes, a gente estar vendo, conhecendo a história da paciente e estar analisando o visão. E o SUS, em Uberado, deixam de entregar o filme, eu cedio com as imagens, isso nos ajudava muito, né? Uma pessoa fazendo essa reclamação. E como ajuda, né? Porque, às vezes, a gente quer ver o exame, a gente não quer o laudo, né? Então, realmente, assim, fica a desejar, né? Isso aí é uma coisa que a gente lá no Colégio Brasileiro batalha muito também, mas pra gente economizar, a gente num país pobre igual o nosso, a gente realmente, dentro do hospital, a gente hoje tem os computadores e as pessoas podem abrir os exames, né? E, se você quiser, a gente pode, às vezes, disponibilizar o sistema, é difícil num computador comum abrir, é complicado, mas isso é questão que o CBR, todos os exames devem ser documentados por filme, né? E o CD, a gente, assim, libera algumas situações, mas o ideal é que seja o filme, mas o sistema que tem o PACS, a gente realmente liberou e aceita, porque serviço público é economia, né? infelizmente, a gente tem que saber que a gente está acostumada da conta do recado. Agradeceu aquele da mama densa do jovem, excelente palestra, gostaria de opinião em relação a pedidos rotineiros de cirurgião plástica, a investigação tanto de ginecologista, quanto do tecido glandular acessório na axila, apenas com solicitação de ultrassom isolado. Concordam que o diagnóstico de imagem de certeza seria realizado através da mamografia de parêntese em axila? Então, a mamografia ela deixa bem evidente, né? Então, assim, alguns pacientes, você falou da ginecomastia e da ginecomastia a gente está pensando no homem, né? Abaixo de 25 anos a gente indica realmente fazer ultrassom e acima dessa idade a mamografia. O tecido glandular mamário acessório também é uma queixa muito comum entre as mulheres e ele fica muito bem. Eu tenho mais facilidade de fazer o diagnóstico do tecido acessório na axila pela mamografia. Porém, o que que acontece? A região da axila é uma região muito limitada na mamografia. Então, às vezes, mesmo o paciente não vai ser demonstrado porque é uma região alta. Então, é difícil. Mamografia não é boa para a axila e às vezes você se sentar um pouquinho mais posterior a gente vai perder a oportunidade de diagnóstico pela mamografia. Então, eu ainda acho que é melhor pela mamografia quando você vê. Mas se você puder fazer os dois, melhor ali. é a Dani nossa técnica agradecer aí, Dani. Você está aí muito importante as técnicas nossas. Eu falo aquela mama pequena se for conversar com uma técnica com uma médica que tem paciência de conversar um pouquinho a gente convence a paciente fazer a mamografia. É uma palavrinha é um relaxamento do músculo mesmo a mama sendo pequena a Fran a gente consegue explicar para a paciente e ela aceita na hora lá. E se a técnica também tiver habilidade igual as meninas têm é muito bom porque a paciente depois continua fazendo mamografia para o resto da vida sem aquela tensão. Ela parabenizou e qual a sugestão para a conscientização das mulheres com relação à importância do rastreamento reduzir a rejeição quanto à compressão? Eu acho que é isso que você acabou de comentar. É isso aí. E para elas a demigua ao rastreamento eu acho que a conscientização é palestra é você demonstrar é você falar 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 e falar. Bom pessoal nós temos mais uns cinco minutinhos aí se alguém mais quiser fazer alguma pergunta nós estamos à disposição. Eu acho graças que é muito importante a gente enfatizar a correlação dos métodos enfatizar que a ressonância está mudando muito também a gente detecta muitas lesões multifocais e a importância do ultrassom pós-ressonância então assim a gente nunca pode deixar de ter experiência no ultrassom second group e só pode fazer ultrassom pós-ressonância que é um exame demorado a gente gasta uns 25 minutos ainda tem isso que a gente ainda faz ultrassom pós-ressonância com essas guias e com esses pedidos que o ultrassom é um exame que paga pouco infelizmente e aí a gente tem que ter o cuidado então o ideal é a ressonância quem for fazer ultrassom pós-ressonância porque ele fez a ressonância porque a gente tem mamografia ultrassom ressonância mamografia em pé ultrassom é decúpto dorsal e a ressonância decúpto ventral então a gente tem que ter a mama num todo deixar o olho e pensar quanto é a distância da papira pra gente porque se a gente não tiver habilidade com o ultrassom second group igual a gente faz eu e a Grazi fazemos não adianta fazer porque você vai fazer a ressonância você vai falar pra paciente que ela tá com tumor vai mandar ela embora pra casa e ela vai ficar andando com aquilo aonde então precisa ter habilidade e a gente sabe que o second group nódulo principalmente quando a gente não vê no ultrassom nódulo que a gente viu na ressonância é grande chance de não ser nada em torno de 60% das vezes a gente fez a ressonância e achou a gente tem grande chance de ter câncer se não achou às vezes a gente pode até fazer um B3 né um controle mamográfico pela ressonância porque a chance de não ser o câncer é maior e quando a gente nosso grupo quando a gente vê que a lesão é altamente suspeita não achou mesmo o ultrassom que você encontrou a gente encaminha pra um centro que faz bióxido por ressonância é isso que a gente tem que ter consciência né Grazi isso não adianta olhar o laudo não adianta chegar com o laudo e falar assim aqui ó fiz a ressonância tá aqui o laudo é igual você falou a gente precisa correlacionar às vezes um nódulo que no ultrassom tá às 10 horas na mamografia ele vai tá ali na união dos laterais ele vai tá no Q&M então é uma correlação ah quem laudou errou não a mama é uma estrutura que pode ser volumosa vai mudar a localização vai mexer a topografia daquela lesão então eu acho que você foi muito generosa em falar em 25 minutos em 25 minutos eu acho que quando você lauda o exame e olha lá e você se chegar um secundilô com aquela paciente com aquela sacola cheia de exame mamografia desde 2008 ultrassom e a ressonância ixi aí uma hora uma hora e meia faz aí você tem que abrir o exame analisar ele e aí pode esperar que as outras estão lá fora esperando vai bater na porta e vai reclamar e ainda lembrar né Grazo nas pacientes de alto risco pra gente reforçar a importância de fazer todos os métodos e fazer a ressonância também a partir dos 30 anos essas pacientes devem ser principalmente BRCA2 positivo elas são mais radiosensíveis então é importante a gente fazer a ressonância pelo menos não tem protocolo ainda mas pelo menos uma a cada dois anos por quê? porque a gente tem o triplo negativo que mata né é um câncer que evolui às vezes de prognóstico ruim e tem aqueles tumores que são os intervalares né que são muito comuns principalmente que as pacientes são densas as mamas são densas os pacientes jovens então é importante a gente reforçar o paciente de risco que tem mãe, tia e mamacidade de mama a gente sugerir que faça a mamografia partir dos 30 e fazer também a ressonância como complemento porque a gente pode detectar lesões que não seriam vistas pelos outros membros então paciente de risco a gente tem que ter o critério totalmente direcionado com um protocolo direcionado para o paciente de álcool você quer comentar mais alguma coisa Grazi? Não, acho que a gente falou de tudo acho que abordamos os principais tópicos se alguém ficar com alguma dúvida tem um e-mail disponível vocês fiquem à vontade tá? Muitos de vocês tem um WhatsApp fica à vontade para perguntar para discutir caso isso é muito bom enriquece a gente aprende e é ótimo vocês fiquem sempre muita vontade em entrar em contato com a gente é um prazer Então eu queria agradecer o Sabin pela oportunidade da gente estar aqui a gente que ama o que a gente faz não precisa de a gente falar para vocês eu e a Grazi a gente se dedica muito e nós fazemos o melhor que a gente pode a gente investe na ciência na pesquisa na qualidade eu quero agradecer o doutor Ronan e toda a equipe do Sabin pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando e principalmente a doutora Graziella por essa brilhante da apresentação tão completa envolvendo todos os métodos de imagem que era a intenção obrigada a todos e um abraço tchau gente obrigada até a próxima e um abraço e um abraço